Eu hoje estive na sala 1 com a Berenice. Eu escrevi alguns nomes, porque outros também não apareceram. A Berenice, a Marilene, a Moema, a Glória, a Irene. Foi um prazer conhecer as meninas e outras pessoas também que entraram. Eu não tive tempo de escrever os nomes, mas todos nós estamos extasiadas com esse final de semana, aprendendo muito. Eu, de início, a primeira meditação, eu até escrevi uma palavra que o senhor pediu para a gente falar a palavra que a gente estava sentindo após a meditação. E eu pus a palavra mudança. Por quê? Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, e aí a gente pode falar em insight, é que desde que eu adoeci, no ano passado, em agosto, e eu passei por um problema muito sério, eu estou com esse negócio de fazer um plano de saúde, procurando o melhor plano de saúde para mim. E muito caros planos de saúde, de exigência de dois anos de carência, essas coisas todas. E aí eu me perguntei, assim que eu voltei da meditação, por que um plano de saúde? Eu não vou fazer plano de saúde, eu não preciso. O dinheiro que eu vou gastar no plano de saúde, eu vou cuidar da minha saúde mesmo, eu mesmo. Então, essa foi a decisão que eu tomei, eu acho que foi uma mudança que eu vou fazer na minha vida, essa é uma decisão já fechada. E no dia 20 mesmo, eu fiz uma tabela, porque há mais de 10 anos eu sou dependente de remédios de tarte a preto, para várias coisas, uma delas é para dormir, e eu comecei a desmamar o meu organismo. Eu tenho muito medo das reações, da falta do remédio. E aí eu já estou fazendo isso, não estou sentindo nada. Então, assim, talvez pareça ser pequena as modificações, essas transformações. Mas a gente tem que aprender a dar valor às pequenas transformações. Esses pequenos saltos quânticos é que vão nos formar nos grandes saltos. E é isso que é importante. Então, eu agradeço muito ao senhor, eu tenho acompanhado, tenho feito os seus cursos, e só tenho crescido. Então, gratidão eterna ao senhor. E eu quero agradecer aqui a sua equipe, que é maravilhosa, professor. São pessoas, assim, muito carinhosas, e que atendem a gente com muito amor. Então, gratidão eterna, muito, muito obrigada.